Fica por que é bom ter o cado? As bobas aonde? Tá? O cado, tá? As bobas crianças, as pão, quem há? As bobas da amêndoa, desce a erbinha, tá? E coisa assim, tá? Relaxe o músculo, tá bom? O Ronaldo do Cado. Olá, se eles explicar, por que é o cado? As bobas crianças, tá? As pão pra tudo, tá? Como eu disse no vídeo. Gente, dá um like no vídeo, tá? Compartilha o canal, tá? Com seus amigos, tá? E deixa o like. E leia o texto, tá? Muito importante.